A saúde faz limpeza em bairro com escorpiões, alta incidência de escorpiões, alta incidência de escorpiões. Será que seria um surto de escorpiões nessa região, lá em Aparecida, para onde eu vou agora com o Divino Rufino? Branquinho, estamos aqui no conjunto Estrela do Sul, na casa da... A gente está com um pouquinho de problema na transmissão, vamos tentar retomar aqui. Olha lá, Divino, tudo aí! Branquinho, estamos aqui na casa da Lohane, no conjunto Estrela do Sul, e quem está aqui também é a equipe de vigilância em zoonoses da Secretaria de Saúde do município. Estão fazendo uma vistoria, estão procurando o quê? Escorpião. Então, Lohane, você está recebendo essa visita indesejada aqui na sua casa? Boa tarde, estou falando do escorpião, não estou falando do pessoal da vigilância, não. Boa tarde, tudo bem? Pois é, a gente está tendo muita visita de escorpião, a gente tem criança, a gente tem cachorro em casa. Então, estamos aqui pedindo ajuda de todo mundo para poder combater, né? Porque não é só aqui, é na quadra toda. A vizinha do fundo foi picada e ela disse que não quer isso para ninguém, porque a ferroada é bem dolorida, viu? E aparece no quarto, no banheiro? No quarto, no banheiro. Já está profissional de matar escorpião. Estão profissional já. Quem precisar é só chamar nós aqui, né? Vamos falar com o Edson Fernandes, que é coordenador. Zoonoses. A gente está com um pouquinho de problema na comunicação lá com o Divino. O Divino está lá em Aparecida de Goiânia, nesse bairro aí, onde está tendo uma alta incidência de escorpiões. Se tiver a imagem lá do quintal que ele está, quando a gente recuperar aí, inclusive, pessoal, aquelas sobras de obra. Às vezes você faz uma obra lá, troca um piso, um negócio, tudo, sobra alguma coisinha. Você fala, eu vou usar isso aqui depois. Você deixa aquilo num canto, tijolos, sobra mesmo de obra ali que você fala, uma hora eu uso. Isso é um perigo, viu, gente? Isso é um perigo. Porque escorpião, lacraia, adora esse tipo de ambiente. Ambientes úmidos também, escorpião adora isso aí. Portanto, principalmente quem tem criança em casa, tudo, não pode deixar esse... Acabou a obra, desfaz daquilo ali, porque aquilo ficando ali é problema. Deixa eu voltar com o Divino. Divinão! Branquinho, o Edson Fernandes está aqui, com o escorpião na mão. Esse bicho é perigoso, hein, Edson? Por isso que vocês estão fazendo esse trabalho, percorrendo os bairros de Aparecida, aplicando veneno, fazendo a vistoria e, principalmente, conscientizando o morador, porque não pode juntar lixo no quintal de casa, não pode ter esses... Olha só. Boa tarde. Sim, hoje nós estamos aqui no Conjunto Exterior do Sul, que em Aparecida, fazendo esse trabalho aqui nessa quadra, onde já tivemos um surto de escorpião. Por quê? Estamos com a nossa equipe aqui, todas fazendo vistoria casa por casa. Tivemos esse surto, tivemos duas pessoas picadas aqui. Essa semana passada. E nós pedimos aos moradores que não acumule lixo, porque onde tem escorpião tem lixo. Não deixe... A lixo. Aproveito do lixo que vem a alimentação do escorpião, que é a barata, é grilo, tudo isso a gente pede à população que nos ajude, para que nós possamos, junto, combater esse surto de escorpião aqui nessa quadra do Estrela do Sul. E sofreu qualquer ofensa e de escorpião, esse tipo de bicho aí, é correr para o HDT, viu pessoal? É no HDT que tem a chance aí de tratamento rápido. É no HDT que tem a chance aí de escorpião aqui nessa quadra do Sul. É no HDT que tem a chance aí de escorpião aqui nessa quadra do Sul.